A determinação e coragem de António Agostinho Neto foram preponderantes para o processo que culminou com a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, considerou o presidente da Fundação Sagrada Esperança, Roberto Vítor de Almeida. Essa determinação na liderança de um movimento de libertação era fundamental. Foi verdadeiramente um dirigente que catapultou a luta de libertação nacional em Angola. Em entrevista a Angop, no quadro do centenário do fundador da nação, a ser assinalado em setembro próximo, Roberto de Almeida destacou os feitos do primeiro presidente da República Popular de Angola. Ele dirige a luta de libertação, uma atividade, uma ação que não deixou de afrontar muitos obstáculos, muitas contrariedades, a principal das quais era a falta de unidade entre os movimentos de libertação na altura e também o apoio bastante hesitante de alguns países africanos aos movimentos de libertação que continuavam a luta para a completa independência dos seus países. portanto, ele foi o dirigente ao longo deste processo todo, como já disse, não foi um processo totalmente pacífico, teve muitas contrariedades, teve que defrontar bastantes inimigos, mas o que é certo é que chegou vitorioso ao 11 de novembro de 1975. O também deputado da Assembleia Nacional destacou ainda a capacidade de Agostinho Neto agregar os angolanos em torno da causa da Dipanda. Posso falar também da constância do prosseguimento da luta, porque em determinados períodos da vida do movimento, se não houvesse essa determinação e coragem, podia-se parar com tudo, acabar, deixar e procurar seguir outros caminhos. Agostinho Neto estava formado em medicina, ele podia dedicar-se à sua vida particular, à família e ao seu curso de medicina, exercendo medicina em qualquer país, mas ele abdicou disso tudo para, em primeiro plano, colocar a luta de libertação do seu país. Sobre o postulado de Neto de priorizar a resolução dos problemas do povo, Roberto de Almeida considerou permanente essa preocupação, que serve de guia para os governos. Esse é um lema que Agostinho Neto lançou, no momento em que era decisiva a dedicação de todo o povo ao trabalho, para Angola poder dar passos no rumo certo com vista ao seu desenvolvimento. Portanto, esta palavra de ordem é permanente, tem valor e ainda precisa de ser seguido, mesmo nos dias de hoje, é cada vez mais importante termos em conta a necessidade de resolver os problemas que afetam o povo angolano em geral. Por isso, considerou justo o reconhecimento dos feitos do herói nacional, nascido a 17 de setembro de 1922 na aldeia de Caxicane, município de Colibengo. Este ano completam-se 99 anos desde o nascimento de António Agostinho Neto e acho justa a homenagem que lhe é prestada e que não deve ser prestada apenas durante o mês de setembro, pois o itinerário percorrido pelo Agostinho Neto, pela sua vida e pelas obras que deixou realizadas no curto período em que governou o nosso país, foram apenas quatro anos, de 75 a 79, merecem ser estudadas essas orientações e ainda aplicadas em vários domínios da vida nacional. No próximo ano, completar-se-ão 100 anos do nascimento de Agostinho Neto e está a ser preparada uma atividade à medida da sua figura como estadista, como dirigente político que trabalhou e dedicou grande parte da sua vida ao nosso país, Angola. Com base no exemplo de Agostinho Neto, recomendou aos jovens para contribuírem no processo de desenvolvimento do país. Vários jovens têm tentado a via do empreendedorismo, explorando as suas próprias capacidades para procurarem se ingrar na vida com poucos recursos e com iniciativas que possibilitem a recolha de alguns meios. António Agostinho Neto faleceu a 10 de setembro de 1979 em Moscovo, vítima de doença.